Fala aí rapaziada, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. Como de costume a gente está tentando trazer muitas matérias e muitos conteúdos diferenciados. E hoje nós estamos aqui no interior de São Paulo, especificamente na cidade de Serra Negra, para conhecer uma pessoa espetacular, que é o Leandro Torneiro, que é um cara que tem um canal no YouTube onde ele faz muitas coisas diferenciadas, constrói moto, carro. E hoje nós estamos aqui ao convite do Leandro da CSL, que veio buscar umas pecinhas com ele para cromar da motoca dele, de uma CB, e a gente vai falar um pouquinho aqui e vai mostrar um pouquinho dos bastidores aqui. Aqui ó, nós temos esse cara aqui, para quem não conhece, está no telefone, esse safazinho. Esse aqui é o? Se apresenta para os caras. O William Milani. O William Milani, rapaziada, para quem não conhece, esse aqui é o mecânico do? O Mario Sete Galo. O Mario Sete Galo. Então quem já assistiu o canal do Mario Sete Galo, sabe que quem mexe na Amazonas do Marião é esse cara aqui. Então, fiquem ligados que logo mais a gente vai produzir o conteúdo lá na oficina desse cara, onde nós vamos também dar uma... Você acha que a gente consegue andar na... Será que você aguenta o peso? Não, é muito pesado, né? Mas aí eu deixo para você que você é mais robusto. É isso aí. É isso aí, vamos lá. Obrigado, agora a gente vai falar um pouquinho aqui. Logo mais a gente vai lá para gravar e falar um pouquinho da oficina. Então ó, aqui a gente tem a Mad Max, a brasa Mad Max do Leandrão, do Leandro Torneiro. Essa brasa aqui bombou na internet, onde ele confeccionou. Ele tinha praticamente aí... Ele estava dizendo para a gente que ele tinha um ferro velho aqui, né? Um chassi com uma carroceria. E aonde ele acabou construindo esse caramba, que tem uma concepção muito diferenciada, ó. Um carro bem diferente. Tem um... Como se fosse uma picapezinha, um espaço para colocar coisas. Aqui ele é trucadinho, ó. Tração traseira. Ó. Lembrando, o cara construiu tudo aqui na oficina dele, ó. Isso aqui é de... Corrente de... Não sei se eu posso ter corrente de moto, banco de madeira. Olha o tanque ali, ó. Olha que legal. Olha o motor. Todo o escapamento. Construído pelo cara. Meu, o carro foi totalmente construído pelo Leandrão aqui. Aqui tem algumas coisas. Aqui está o Leandrão ali, ó. Falando com... E aí, filho? O que você está fazendo? E aí, jovem? O que você está fazendo? Nós estamos aqui conhecendo... O mestre. O mestre de tudo, né, mano? Leandro Torneiro. O mestre das adaptações, das construções. Tá. O cara que inspira a gente a fazer muita coisa, né? Cara, vou falar para você. Nós vamos falar com ele ali, mas... A gente só tem um contato com esse cara, que é muito inteligente, por sinal. Fora de ser muito inteligente, o cara é de uma unidade, recebeu a gente aqui com... Sem palavras, né, Leandrão? Sem palavras, sem palavras. Então, a gente só conhecia o Leandrão pelos vídeos, né? E aí, quando o Leandro veio e falou, mano, eu estou com um projetinho, vou começar um projeto com o Leandro Torneiro e tal. Eu falei, velho, me coloca nessa que eu queria que esse cara também. Então, a gente está aqui hoje e a gente vai falar um pouquinho da MediMax. E aí, a gente vai... Vamos mostrar o que você vai levar ou não? Você vai contar só no seu canal? Não, deixa no meu canal, né, jovem? Lógico, puxa os caras para o meu canal um pouquinho. É, então assim, você quer saber o que o Leandro da CSL vai fazer com o Leandro Torneiro que está aqui? Você acompanha o canal do Leandro que está aqui na descrição do nosso vídeo, para você entender tudo o que vai acontecer com esses dois caras. E o do Leandro, eu não vou nem precisar colocar na descrição, porque todo mundo já conhece. Todo mundo já segue, né? Bom, Leandrão, cara, primeiramente, eu gostaria de agradecer demais aí a sua disponibilidade de poder receber a gente aqui no teu espaço. Eu que agradeço. Obviamente, quando o Leandro me deu essa oportunidade, falou, vou lá no Leandro Torneiro, eu falei, meu, eu vou, posso ir no porta-mala? O que você me respondeu? Bora, jovem. Então, eu não poderia perder, então, eu gostaria de agradecer demais a oportunidade de dizer para você que eu sou muito fã, assim, do seu trabalho. Eu acho que é um trabalho diferenciado, né, Leandro? Inspirador, né, mano? Inspira, inspira. Inspira, eu acho que quem está nesse meio que a gente está de carro, de moto, de adaptação e que a gente vê tudo que a gente vê e o cara não segue o Leandro Torneiro, cara, está perdendo muito conteúdo que vai utilizar ainda. Se não utilizou, vai utilizar. Exatamente. Bom, então assim, Leandrão, fala um pouquinho para a gente quem é o... Rapidinho, bem sucintamente, porque eu vou deixar vocês conversando enquanto eu vou apresentar para a galera aqui no seu espaço. Fala para a gente quem é o Leandro Torneiro e o que o Leandro Torneiro faz para quem não conhece aqui no canal ainda. E o acesso é difícil, hein? Ah, é o... É o... Esse loucão mesmo que vocês veem no vídeo lá, não tem muito o que falar. Eu sempre fui desse jeito. Essas maluquices. Dentro de oficina desde criança. Tá. E essas loucuras aí. Só isso, velho. De onde que vem as brilhantes ideias, velho? Fala para mim. Porque a gente que assiste lá, fala, pô, não é possível que o cara teve uma ideia genial dessa e eu não tive, né, Leandrão? É. Mas de onde surge esse monte de ideia assim? Não sei, rapaz. É na hora, no momento, assim. O obstáculo vem, eu parto para cima, é assim e pai, tá pronto. É desse jeito aí. Ou seja, professor Pardal mesmo. Professor Pardal, mestre das gambiarras. Mestre das gambiarras. Ah, não é mestre. Mestre das gambiarras. É bom? O que ele fez ali, fi? Gambiarra quem faz é nóis, mano. É o que a gente faz, né? Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar os caras trocaram uma ideia. Só para registrar. É. Eu não vi nada com enforca-gato aqui, velho. Não tem. Quem faz a gambiarra? Nós. Você olha naquele carro meu que tá lá fora, pode ter certeza que você vai achar, mano. O cara não tem gambiarra, o cara desenvolve as coisas, né, Leandrão? É, vai criando, vai vindo as imagens e vai criando e vai saindo alguma coisa. A sua profissão sempre foi torneiro mesmo? Explica como começou tudo isso aí. Não, eu não tenho profissão. Eu comecei de moleque, trabalhar desde criança, 12 anos eu já trabalhava e o sonho meu era ter uma oficina. Mas não, assim, eu queria ter uma oficina, eu queria consertar minhas coisas, queria andar de moto e começou tudo aí. Com 16 anos de idade eu montei a oficina. Aí eu comecei, aí com 19 anos eu fabriquei a primeira moto, que é aquela da revista, que eu mostrei a revista pra você. Tá, tá. Eu fiz aquela moto sem pretensão nenhuma, fiquei famoso na minha cidade aqui, na região. Comecei a aparecer, muitos freguês bão, cheio do dinheiro. E daí eu comecei, mas eu não tenho informação nenhuma, não tenho estudo nenhum. É só mesmo o que eu ia fazendo na oficina e o serviço chegava, eu enfrentava, fazia e foi, até hoje desse jeito aí. Foi desenrolando. Quando viu, tá com quantas pessoas, quantos apaixonados pelo Leandro Torneira tem no canal? 900 e pouco. Não é inscrito não, é apaixonado. É apaixonado mesmo. Só pra falar, a sensação de estar aqui, não porque tá na frente dele, que eu já tinha te falado. Lógico, lógico. Mas a sensação de estar aqui, falando com ele, é aquela sensação do cara que nunca foi num parque temático, num, num, nesses parques de água, essas coisas aí, é a mesma sensação, cara. A felicidade, a alegria que a gente tem de estar na presença dele, na, na... No espaço dele, né? No espaço dele, com as criações dele, é a mesma sensação de você estar num negócio desse tipo, né? Exatamente, é animal. Bom, eu vou fazer o seguinte, você me autoriza a dar uma vasculhada nos seus... Eu sei que deve ter coisas que eu ainda não posso mostrar, né? É, vai dar uns spoilers, mas eu sei que, dependendo do dia que você postar o seu vídeo, dá tempo. Dá tempo? Você vai postar quando? Ah, a gente não sabe, mas não vai ser pra agora. Daqui uns quatro dias? Ah, bem mais. Ah, pode filmar tudo. Então vamos filmar tudo, a gente vai mostrar pra vocês o que o cara já tem pronto aqui, e o que ele está trabalhando, que você, obviamente, já vai ter visto no canal dele, mas vai ver aqui também. Você autoriza a gente dar uma vasculhada? Fica à vontade. Então tá bom. Fica à vontade. Lindô, obrigado mais uma vez. Enquanto você conversa com o Leandrão aqui, eu vou basculhar com os caras, beleza? É nóis. Então, ó. Aqui, ó, vocês podem ver que aqui, bom, aqui tem algumas ferramentas de trabalho dele, que eu não sei nem qual que é o nome, que aí depois eu, a gente, quem entender e quem conversar, já vai falar pra gente aí o que que é. Aqui ele tem uma motinha, que ele fabricou também, que eu achei bem legal aqui o estilo da motinha, ó. Que tem, na verdade, a gente estava conversando nos bastidores com ele aqui, ele gosta muito do estilo chopper, né? O estilo chopper é aquele que parece que o, a roda dianteira com o garfo, ele é bem mais alongado e tal. Então ele curte muito, então se você dá uma olhada em todos os projetos, ele lembra bastante. Então essa daqui tem uma roda um pouco maior na frente. Parece até uma mobilete, mas aqui ela tem um motorzinho de... Bom, parece uma Dream, né? Alongada. Mas tem essa daqui, essa daqui é uma que bombou no canal dele. Que... Aqui, praticamente, ele estava falando pra gente que já está terminada, mas olha que legal de motoca, velho, ó. Ó que tesão. As rodas, os pneuzinhos quadrados, parece pneu de carro, ó. Aqui está os amortecedores, guidão. Olha isso aqui, que legal pra caramba, rapaziada. Bem legal, ó. Essa aqui já está terminada. Aqui, como vocês já puderam ver, é a Brasa Mad Max. Ah, lembrando, tá? Essa motinha aqui, ó, é a motinha que o motor dela é a diesel, tá? Motor a diesel. Depois a gente vai ver se consegue ligar. Aqui tem uma outra motinha, parece aquelas monkeysinhas que ele está fazendo aqui também com o motor de Dream. Mais um motorzinho aqui. Bom, o espaço do cara, velho, ó, bem legal. Muitas coisas legais. Bem artesanal, ó, torno. Como ele está falando com você, que ele é um torneiro. Então, é a ferramenta principal de trabalho dele. Aqui tem uma churrasqueira que ele estava desenvolvendo. Ele estava até falando pra gente que é uma churrasqueira, ó. Ó que legal. Ó. Pesada pra caramba. Então, assim, estamos aqui no espaço do Leandro Torneiro. Um espaço bem legal. Onde eu tenho certeza que muitas pessoas gostariam de estar. E a gente está aqui hoje conhecendo esse cara que tem uma personalidade e uma humildade sem igual. Beleza? Então, foi um spoiler rapidinho do que nós estamos fazendo aqui. E fiquem ligados que logo mais a gente vai ter vídeo falando um pouquinho mais sobre esse projeto aqui com o Leandro Torneiro aqui no nosso canal. Beleza? Pra você que é inscrito, curta e compartilha. E pra você que não é inscrito, já se inscreva, curta e compartilha. Porque eu tenho certeza que você vai poder ajudar eu, Marco Botelho, a trazer muitas coisas e muitas histórias legais. Como a do Leandro Torneiro aqui pro nosso canal. Beleza? Tamo junto, valeuzaço. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.